Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez com oficialmente mostrando aqui a DLC agora completa que quando você estiver vendo esse vídeo provavelmente eu já vou estar fazendo live do conteúdo então se você quiser vir eu jogando ao vivo com essas facções novas da DLC né, que é a facção dos Calangos que a gente chama de Calangos Invisíveis, mas aqui é Fantasmas de T-Lanx, eu não sei como é a facção, enfim e do Taurox né, então vou estar em live na twitch.tv bazanjão, não esqueça, segue lá e vamos assistir junto então pra começar aqui o vídeo eu vou mostrar pra vocês as unidades novas que a DLC trouxe né, pra cada facção e depois disso eu vou mostrar a campanha de cada uma delas pra gente ver as mecânicas é pela primeira vez né, igual o Facebook lá dos anões, então é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo depois que eu ganhei o conteúdo aqui, então eu vou ver junto com vocês tudo que tem pra ver da campanha né então vamos lá, então a primeira unidade que temos aqui é o próprio Oxiótio né, o senhor aqui da facção como é que é o nome da facção meu querido? sempre esqueço, enfim o novo chefe de facção aqui da, que lançou nessa DLC né, o nosso querido Calangos Invisível aqui caçador do caos que ficou preso nos desertos do caos por eras e eras e como o tempo do... os redes do caos passam de maneira diferente, não sabe exatamente quanto tempo ele ficou lá mas ele pode ser um dos Calangos mais... ou talvez até um homem lagarto mais velho que exista atualmente no... no universo de Warhammer aqui e a missão de vida dele basicamente é destruir tudo que envolva o caos aqui e sua presença no mundo do Warhammer né a segunda unidade que temos é um herói novo que é o Oráculo Calango né o Oráculo Calango ele é o único que consegue tomar essas criaturas chamadas de Trigoglodontes aqui que são esses dinossauros gigantes aqui meio espinossauro que ele é cego, ele é meio cobra, meio dinossauro, meio espinossauro enfim, dá pra notar, é a linguinha né, a parada do espinossauro das costas e ele cospe ácido, é uma maravilha aparentemente não tem nenhuma magia nele aí a infantaria nova que saiu são os Camaleões Perseguidores que no trailer aquela unidade de Camaleões que vocês viram que cospe dardos explosivos né e é muito forte inclusive porque a força de Projeto deles é 75 o que explica a munição deles ser tão baixa então é um tiro basicamente corre, um tiro corre e vai pra porrada né então essa unidade que veio pra aumentar aqui a nossa quantidade de Calangos aí pra você montar seus exércitos tematizados se você gosta de fazer exércitos tematizados igual eu né a quarta unidade que temos é o Coate o Coate é uma serpente mágica não similar a uma fênix porque ela não tem aqui aquele bônus de ela ficar mais forte de acordo com os leitos de magia né isso a de mod tinha eu espero que depois eu adicionei isso porque é uma coisa que ela se beneficia ela fica mais forte com o passar dos ventos de magia do mapa né então eu espero que isso seja adicionado depois via mod né a gente sabe que o conteúdo de DLC oficial é muito bom mas a galera que faz mods ela sempre faz com amor e carinho então as intenções sempre são boas pra me deixar ainda mais divertido aqui as campanhas pra gente né aí temos a versão do Regimento Renomado do Coate que é o Espírito de Tepok Tepok é um dos deuses aí dos homens lagartos se não estou enganado comparando status aqui um com o outro ele é um pouquinho mais forte em liderança ataca corpo a corpo, defesa corpo a corpo e de atributo ali embaixo não muda nada ele tem as mesmas coisinhas aqui licença projete 25 do Coate normal 15 de magia aqui também a mesma coisa então tudo certo aí temos o Tercolodonte Selvagem né sem o oráculo em cima dele se a gente comparar os status aqui com o oráculo em cima dele você vê que o oráculo tem mais liderança e mais vida um pouquinho mas de resto tudo igual tirando o fato que ele não tem surto psicótico né porque o oráculo calango tá comandando o bicho então não tem como ele perder o controle vocês estão vendo ele que não tem esse ícone aqui ó aí ao invés disso ele tem encorajar né que é de heróis e temos a versão de regimento anonado do Tercolodonte Selvagem que é a morte pálida essa coisinha maravilhosa aqui também surto psicótico pra comparar aqui os status né ele tem um pouco mais de liderança que o Tercolodonte normal mais um pouquinho de ataca corpo a corpo mais um pouquinho de defesa corpo a corpo mais um pouquinho de força de projete aí é um pouquinho até demais né e essas unidades aqui é uma das que eu mais queria ver dos oves lagarto pra virar oficial porque ele é meio velociável também agora que eu percebi aqui ó ó a garrinha garrinha é clássica essa unidade é uma das que eu mais queria ver dos oves lagarto virar oficial eu sempre achei uma pena que ela não existia no jogo base né fiquei muito feliz quando saiu por mod o calango oráculo aqui que eu usava faz pouco tempo que saiu até o mod do calango oráculo eu fiquei muito feliz quando saiu na oficina porque o modelo do spinossauro tava perfeito o cara pegou e fez exatamente o que ele tá aqui praticamente e agora eu vou mostrar pra vocês os homens feras antes de ir pra campanha então vamos lá pros homens feras e seguindo as unidades aqui do da DLC né agora temos o nosso querido touro de bronze Taurox Taurox nosso querido touro de bronze que eu realmente não tava achando que ele parecia um touro de bronze mas agora olhando aqui bem de pertinho né ele realmente tem uma camada que dá pra perceber que é totalmente bronze né bronze incandescente vemos que ele é um bichinho meio animado ele não para de gritar aqui ó empolgado ele super empolgado e aparentemente uma besta enjaulada com ódio de porrada o cara tem um dano absurdo aqui 500 de dano de arma os taços dele até incandescente de briga eu vejo a hora de soltar essa besta enjaulada com ódio uma campanha né claramente pode ser facilmente um dos melhores senhoras de homiesfera lançados até hoje e temos aqui o nosso wargore que a gente já tinha por mod vocês já assistiram a campanha minha do a última campanha que eu fiz hoje foi a do Khazrak dos homiesfera acho que foi na campanha do Khazrak eu acho que já tinha essa unidade aqui no jogo pra recrutar então você já deve ter visto ele um herói aí melee né que não tinha um herói melee que não fosse os magos dos homiesfera então é muito legal pra você colocar aqui no exército que você estiver usando um xamã ululante como um mago né porque o ideal é você deixar ele longe da batalha enquanto você manda um herói brigar no lugar dele né então a adição aqui é bastante bem vinda espero que ele buffe também bastante aí a a as unidades igual a versão de pose dele né como similar ao que o engenheiro dos anões faz ou o ferreiro único buffando armadura e arma seria similar a isso ou o scalpel lobo buffa investida força da arma e armadura também meio por esse caminho que eu estou querendo dizer aqui temos o nosso reptil alado que é o nosso Jabber's Light que por algum motivo não voa mas eu realmente queria que ele voasse eu sei que a casa dele pode parecer que ele não consegue voar com isso mas essa criatura horrível sim ela deveria conseguir estar voando pelo menos que eu me lembro do Jabber's Light ele voa né mas então essa coisa horrível aqui meio sapo meio touro meio não sei o que meio dragão é uma das novas adições aqui também de unidade bem interessante tem dano mágico dano de veneno é anti-fantaria e tem dano perfurante então esse bicho facilmente consegue aqui ir pra mover ele tá ele voando aí ó ele voa igual uma galinha mas ele voa tá ligado eu queria ver ele voando mas tudo bem então esse aqui facilmente é uma unidade forte pra você pegar e pelo que a gente tinha visto na campanha lá do primeiro vídeo dos homensferos que eu fiz do pet né não parece muito difícil de pegar ele mas eu vou ver melhor na campanha quando eu descobrir onde que você recruta ele nas construções porque eu ainda não sei seguindo temos o regimento enomado dele aqui que é a matriarca de voo Vorbergland que é a versão renomada dele então pra comparar os status aqui ela tem um pouquinho mais de liderança um pouquinho mais de ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo ao invés de ataque venenoso ela tem dano despedaçador de armadura né que eu to vendo aqui que é esse daqui então pra ela encostar no inimigo ela vai tirar 30 de armadura dele automaticamente e de quesito eita e de quesito status aqui da da parte de baixo ela tem uma coisa a mais parece ou não não a mesma coisa aqui em baixo essência pro red 15% e aqui também 15% ok seguindo então agora temos o gorgon uma unidade também que tava muito esperada aí pelo pelo pessoal né e agora finalmente tá aí no jogo que é o nosso deixa eu começar a batalhar só pra demonstrar sem ficar querendo iniciar batalha em cima que é basicamente um minotauro do tamanho de um cyborg com 4 braços e uma adição muito boa que a Unisfera não tinha ainda que era um antigrande decente né então ele é um monstro antigrande então você pode jogar essa besta enjolada com ódio em cima de qualquer monstro aí que provavelmente ele vai causar um estrago do caramba com esse dano de arma que ele tem então perfeito pra caçar monstros aí cavalarias que seja que vão tentar pegar suas unidades o gorgon vai fazer um estrago bastante grande nela e o modelo tá bem legal bem legal mesmo já tinha o gorgon por mod também lembrando né o jaberslight também já tinha por mod o de mod inclusive voava né não sei se vocês lembram já mostrei pra vocês em live não sei se eu cheguei a mostrar na campanha do Khazraki que eu acho que nem existia ainda mas essas duas unidades já tinha por mod fico muito feliz que elas viraram oficial também no jogo assim como o wargore né e a versão do reggimento enomado do aqui do gorgon que é o V-emote sangue bruto um bicho totalmente vermelho na base do ódio que também não para de gritar junto com o taurot é o time da gritaria esses bichos aqui velho e comparando os status aqui rapidamente ele tem um pouco mais de liderança um pouco mais de ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo assim como a sua versão normal né o o reggimento enomado também é perfurante e também é anti grande e ele tem uma coisinha a mais aqui de status aparentemente não os dois causam medo e pavor são agressores em cerco e tem o tributo de lenhador então tudo igual olha aí agora então eu vou mostrar pra vocês a parte que interessa aqui é o que mudou de gameplay e mecânicas novas na campanha desses dois senhores que vão se enfrentar e se degladear na campanha do vórtice nosso querido mapa do Warhammer então vamos lá beleza após o senhor dar umas piruetas muito loucas já vamos ver aqui o que mudou aqui efeitos de facção dele ele tem uma coisa chamada visões dos ancestrais receba missões para impedir as atividades do caos no mundo todo em troca de gêneros abençoados além de outras recompensas santuários silenciosos desbloqueie santuários perdidos em qualquer região visível para conceber bônus locais e visibilidade secreta a Occiote similar a subterrópolis dos Skavens clima adequado todos ele é o primeiro senhor o primeiro senhor que tem esse aqui de clima adequado todos ele não tem nenhuma frescura de morar em lugar nenhum ok interessante mantenção menos 25% para novas unidades de calango e calangos camaleões o que incentiva você ainda mais a fazer um exército completo de calangos né bônus de 1% a velocidade de dano de projéteis por cada nível de experiência para todas as infantarias de calango ou seja no máximo você pode ter aqui 9% de velocidade e 9% de dano de projétil e infantarias de calango o que pode não parecer muita coisa mas fora os bônus que você pega na na árvore de habilidades dele né para combar com isso fica um dano bem altinho velho então interessante eu adoro fazer exércitos de temática vocês sabem como é que eu jogo aqui no canal então com certeza se eu for jogar com ele eu vou fazer exércitos de calango também e vai ficar muito bom bônus de mais um de ataque corpo a corpo defesa corpo a corpo liderança por cada nível de experiência então além disso você pode pegar 9 de ataque defesa liderança os calangos no final que deixa eles mais fortes ainda fora os bônus que eu já falei né efeitos do senhor imune a penalidade diplomática ao violar fronteiras isso aqui isso aqui é sinistro mas eu entendo que faz sentido porque se eles são os fantasmas de parruacas você imagina que eles conseguem andar furtivo então os caras nem sabem que eles estão lá mas eles estão isso é legal então acho legal essa mecânica aqui se bem que é só para o senhor mas ainda assim tudo bem tem essa atitude emboscada magistral que pode ser adotada custando menos alcance de movimento e tem menos chance de ser detectada também muito interessante já que eles são invisíveis dano perfurante pro rét mais 50% para todas as unidades de fantasia dos calangos aí ó 50% de dano perfurante mais o dano de pro rét lá em cima que a gente leu vai somando né grande experiência para a unidade de mais 200% ao lutar contra homoesferas caos e norsca porque é o objetivo do oxyote afinal de contas né então totalmente condizente com ele aí ele começa com uma unidade de guerreiros saurios normal um calão camaleão e a unidade nova dos camaleões perseguidores agora vamos lá dar uma olhada na campanha dele para ver o que mudou nesse senhorzinho aqui o que mudou é o que mudou 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 é um ano de eterno desculpação vai ser desculpa naquele mundo morto por um milenio por um milenio os lizardos lizardos tem sido contra os caos do caos os povos tem sido tantos demonios como o xyotl o o o o o o ja o que é nord Antes de tudo, antes de tudo. Let the hunt begin. The brass pull and the silent slayer race towards the heart of the dark. There, the fate of every living soul will be decided. What do you think? Ok, deixei o comecinho aí só pra gente ver a fala dele né, pra ver como é que tá A voz, interessante como qualquer calango aí, mas eu não entendi nada que os lagartos falam, então tudo faz pra mim Ahn, tá, o Axiot inicia a campanha com a missão das visões ancestrais ativa, que eu acho que é essa aqui né Colocou três das visões ancestrais Essa aqui é uma visão ancestrais Não sei Mas enfim, então eu já vi aqui de cara que tem uma coisa diferente aqui em cima Que é os santuários silenciosos né Não é clicável E aqui embaixo de botão ele tem essa visão dos ancestrais aqui Então a gente vai ver a missão né Selecione qualquer marcador do mapa pra ver e viajar e ter as missões das visões de outros locais importantes Essas são as missões de dificuldade fácil, que podem ser concluídas com uma força inicial expandida Essas são as missões de dificuldade normal, que exigem uma força considerável com unidades mais robustas Essas são as missões mais difíceis, que exigem uma força aprimorada, bem equipada e com unidades de escalão superior A região da capital de Oxiótio que pode ser escolhida como destino O santuário silencioso de Oxiótio contém a Cumeira de Tepoc, que pode ser escolhida como destino Localização atual de Oxiótio, então eu clicaria... Pera aqui, é a minha região capital Destruir facção, normal É, o símbolo do meio ali Os mortos não veneram ninguém, você persegue os sangues quentes, crag há algum tempo Pois teve uma visão do destino deles, cometeram as piores atrocidades, afrontando o grande plano Ao jurarem lealdade e os olhos do escuro, eles assinaram uma sentença de morte Termina a missão e deu golfe final Então você fará a missão, destruindo a facção de crag, você ganha novas visões dos ancestrais Joia do santuário, que ainda não sabemos pra que que é Tesouro e novas visões dos ancestrais serão recebidas Mesmo que você fracasse Ok, aí se eu viajar, apenas Oxiótio pode viajar pelo mapa dos ancestrais Então ele vai teleportar pra qualquer região do mapa pra realizar essas missões E aqui depois você pode teleportar de volta pra sua capital se você quiser também, né E pra sua subterrópolis Ok Os plots do caos são muitos, meu senhor Mas através das suas visões, você pode curtir todas as incursões ativas E impedir-las antes de que eles venham a fruição Aqui ó, no mapa da visão dos ancestrais, selecione o marcador para ver informações sobre a missão ou sobre seu destino É possível aproximar ou afastar a câmera com a roda do mouse Clique com o botão esquerdo e arraste para mover a visão do mapa Ok, vocês já vimos Algumas atividades de caos vão te dar um tempo limitado para actuar Seja fico, que o permitido que elas se manifestar, terá consequências Toda missão das visões dos ancestrais tem um limite de tempo Cumpri-la tempo concede recompensa, mas falhar gera consequências Que já vimos lá também Como você tem identificado um evento que você gostaria de oposar Você tem o poder de viajar instantaneamente instantaneamente para sua localidade Como você achou estes feitos de passagem, é um mistério conhecido apenas para você, meu senhor Ok, apenas o Axiote se exerce para viajar pelo mapa das visões dos ancestrais e só uma vez por turno O Axiote não pode viajar em território inimigo no mar ou para um local no mar Ou enquanto estiver envolvido em circos O Axiote também pode viajar para a capital e para o santuário silencioso Onde uma coameira de putepó que estiver construída Tá, então é meio que o que eu falei mesmo E aqui Aqui cê é a subterrópole dele, ele tem a cidade normal E a subterrópole Tira manutenção de forças adjacentes e locais Muito bom Spoiler para um batalho altíssimo de 25% Isso que não tá no nível máximo, hein Caramba Visibilidade da região local Visibilidade de regiões adjacentes O que mais tem aqui Reduzir custo de recrutamento Duração de recrutamento global Muito bom Ainda reduz menos 2 depois Uau Redução da perda de vigor Reposição altíssima Caramba, velho Esse aqui é o que a gente já viu, né 25% de chance de uma patroa de santuário emboscar as eras inimigos na região local Acho que isso aqui seria similar àquele mod de patroa que eu usava aqui na campanha, né Que algumas facções elas tinham essa possibilidade de emboscar Mais facções como o Rei da Tumba Que ficavam escondidas nas areias aí pra emboscar o pessoal Então agora os calangos aqui do Oxiode conseguem fazer isso O que é bem legal Tô louco pra ver como é que funciona isso aqui E aqui é a Coimeira de Tepoque Que deixa você teleportar Apenas uma Coimeira de Tepoque pode existir em toda facção Construir uma nova Coimeira de Tepoque demolirá o mais resistente Designe a região local como uma localização para a qual o Oxiode pode viajar pelo mapa das visões dos ancestrais Tá, então toda vez que você quiser teleportar você tem que construir uma dessa E apesar de a gente mostrar o que é que é level 5, né, a parada Que pelo que eu entendi a cidade não tá level 5, tá level 2 Eu posso construir a negócio, não sei se isso é intencional Mas aparentemente já deixa eu construir Tá, e aqui por último Buff para as unidades de arma Investida até corpo a corpo Você só pode construir uma dessas aqui Por santuário Buff de munição e projétil Resistência projétil, armadura e defesa Ok, é mais uma questão de ver o que você tá precisando mesmo E construir as subterrópolis E aqui no painel de construção deles agora Eu quero ver onde você recruta as unidades novas Então calango novo Você recruta aqui no nível 2 O que é bem rápido pra uma unidade forte como essa Os camarais perseguidores Então bem interessante liberar eles rápido Aqui, nada de novo Aqui no level 4 Onde você recrutaria os triparodáctilos Você libera o coátio É interessante saber disso Porque eu tava jogando com a campanha do Tórek A máquina tava recrutando um monte de coátio Eu não sabia de onde tava vindo Porque eu não tava achando qual construção que ela vinha Mas acho que eu só não tinha visão mesmo Então bem legal Não é tão difícil de liberar ele Aí Cadê o troglodonte Troglodonte Tá, eles reduziram O nível disso aqui Você quer o nível 3 Antes se eu me lembro bem Você quer o nível 3 O curral Pra liberar essa galera Agora é nível 2 Então você libera o bastionotos Muito mais rápido na campanha Agora E aqui no level 5 Você libera o troglodonte selvagem E aqui no level 4 Você também consegue liberar A través do oráculo calango Mas se você pegar ele Ele já vem com montaria De construções novas Aqui não tô vendo nenhuma Além disso Permanece a mesma coisa E eu percebi aqui Que o Axiote Ele também começa com Um oráculo de cara Ou seja, você tem um troglodonte Aqui De cara já Dá uma olhada aqui Na árvore de habilidades dele Então ele tem acesso a magias Afinal É um oráculo Então ele realmente tem magias E parece que ele fica bem forte Aqui pra frente Depois pegando uns buff De restauração E aumenta a vista de magia Dá pra fazer O cara ficar bem forte Aumenta a mobilidade do exército Ajudando bastante você Eu dou o Axiote Se a gente der uma olhadinha Aqui A zarabatana especial dele Que é habita Ser dos antigos Esse item Os povos antigos Que pegaram pra ele Armas de demônio Do inimigo Venenos da dimensão Suga ponto de vida Uau Ok A árvore de habilidades dele Tá interessante Aqui deixa eu ver Aquele buff A joia de santuário Obtida mais um por turno Liderança inimiga reduzida Pra caos Homisfire Norska Galera deve sentir o medo dele Reduz muita chance De ser detectado Por inimigos Em atitude emboscada Isso aqui vai ser Último a caramba também Desbloqueia o recrutamento De herói e oráculo Em todas as províncias Reduz a manutenção Dos tricolodontes Coate e oráculo E aumenta a resistência De projétil Dessa galera Mais reposição Dura de projétil Capacidade de recrutamento Entrar corpo a corpo E mais alcance de movimento Mais munição Pra vifataria de calangos Muito munição Inclusive Porque 50% É muita coisa Reduzção da perda de vigor E vigor perfeito Pra ele Ok amiguinha Você parece realmente Ficar sem isso Pro futuro Tá Só entender muito bem Como é que funciona Aqui o dos santuários Deixa eu ler aqui Santuários silenciosos Interessante 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 Bom Eu vou jogar um pouquinho Aqui Aí quando eu conseguir Fazer a subteropla Eu volto pra mostrar Pra vocês Então Porque eu não faço ideia Ainda como é que funciona Isso direitinho Mas a gente vai testar Tá Eu fiz a primeira batalha Aqui do Oxiote Eu já percebi Que mudou uma coisinha Aqui na parte De coletar resgate Além do tesouro Agora você ganha 20% de munição extra Durante 3 turnos O que é um exército De projétil Que é basicamente Os calangos É uma coisa Bem útil Para você usar O resto Continua igual Experiência E reposição Com a sua última Acquisição De gemas Sanctum Você agora Tem o suficiente Para unlocar Um Sanctum Em qualquer Região Os poderes Os velhos Enchimados Dentro Serão uma grande Ajuda Em sua luta Contra o caos Ok Depois eu fiz a missão Aqui eu peguei uma joia Que eu precisava Então deixa eu ver aqui Para desbloquear O santuário silencioso Você precisa obter Um junto de 8 Joias do santuário Abrejetado pelo anel De joias situado No topo Da interfase Da campanha O número dentro De joias Representa a quantidade De santuários Enroqueada A principal forma De obter joias De santuário Concluindo missões Na divisões Dos ancestrais Foi investigando Investindo na habilidade Conhecimento Ancestral De oxiótio Ok Vamos fazer aqui Opa Bem feito, meu lord Agora que a Trabalha está neutralizada Você pode voltar A casa Ou mudar Para afastar Chaos Em outro lugar Alternativamente Explora Estes novos Lands Como você vê Ficou Novo santuário disponível Você colocou Jogos de santuários Suficientes Para desbloquear Novos santuários Foi um local Visível no mundo Para acessar Poderes sagrados Que ali foram Depositados Para os ancestrais Então vou pegar Aqui o mais longe Que eu tiver Só para testar Então Sei lá Aqui Tem que clicar ali Aí uma região Para selecionar Vou pegar aqui Ponto do Bracador de Escravos Conseguir o santuário silencioso? Sim Ele constrói na hora Aparentemente Um número de cembras E totems Estão em desreparo Dentro dos santuários silencioso Por causa de milênios De negação Ao restaurar Estas funções O seu poder Pode ser Channelado Em suas Locais Estão em duas cembras Para ajudar A lidar com as Atrevidas E ele já reconstruiu Um negócio aqui Para mim O santuário desenterrado Que dá a visibilidade Local Mas pode demolir Esse aqui Eu acho Não Só pode fazer Duas construções Por negócio Ok Parece uma mecânica Eu sei bem entender Só fiz aqui mesmo Para testar Aparentemente Doxiotio é isso Achei bem legal A ideia De você ficar Caçando Caos Pelo mundo Que é basicamente A função dele Eu espero Realmente Que a máquina Consiga fazer Isso também Porque Que é uma mecânica Muito legal De ver acontecer No jogo Imagina você Estar jogando Com caos Aí do nada Parece que o camaleão Estregamente Ponto com você Então amigão Se é caos Vem de caça Rapidinho Isso vai ser Muito legal De acontecer Mas eu acho Que não deve acontecer Porque o efeito Desenso da floresta Que eles não usam O teleporte deles Nas raízes do mundo Então eu acho Que vai ser a mesma coisa Espero que eu esteja errado Então agora Vamos lá Para a campanha Do Taurox Beleza Então algumas As coisas que Dos Homensfera A gente já leu No primeiro vídeo Que eu fiz Dos Homensfera Agora a gente A foca só Nas coisas novas Então vamos ver aqui A tribo dele É a tribo Chifrador Ele tem Surto psicótico Manter o impulso Com vitórias Em batalhas sucessivas Rende recompensas E bônus Ao Taurox Custo de tremor Menos 25% Para aumentar a capacidade De minotauros E minotauros De armas grandes Faz sentido Porque ele é um minotauro Efeitos do senhor Taurox deixou os efeitos De rio de sangue Em regiões Após vencer batalhas Acumula até 3 vezes Força da arma Mais 10% Para usar unidades De minotauro E habilidade passiva Fera de sangue Eu não sei o que faz ainda Mas a gente descobre Ele vai começar Com uma unidade De minotauro De escudo Com gorgon E arpias Então vamos lá Ver como é A game play Da campanha dele Agora Ever que ele Vamos lá Me dá O que é o que é o que é o que é o que é? Taurox, Taurox, Kakézak, Sartanath. Marcas de surto se acumulam continuamente até que a barra de surto psicótico se complete e os presentes finais sejam adquiridos. Depois, um novo surto psicótico começará, mas se o impulso chegar a zero, a barra será esvaziada. O impulso diminui após recuar ou perder batalhas, também naturalmente a cada turno. Taurox também deixa efeito regional rio de sangue, acumuláveis nos locais onde vencem batalhas, o que aumenta a liderança das raças do caos e diminui a de todas as outras, enquanto propaga a corrupção do caos. Ok, o resto que é normal de uma esfera, é o Temor, Campo Sangrento, Caminho das Esferas. Beleza, Taurox, aguenta aí, velho. Tá, então a gente vai ver essas mecânicas em andamento aí, vamos poder mostrar aqui o máximo possível pra vocês, né. O que é isso aqui? Desafio de Deus do Escuro. É a tecnologia, né, só lembrando, é o Temor que a gente tinha visto. Esse aqui que é o surto psicótico, deixa eu ver o painel. Então se eu pegar surto nível 1, eu consigo escolher uma dessas companhias aqui, aparentemente, né. Surto selvagem, dá bastante Temor. E surto cataclismo, se você ganha 3 batalhas seguidas, né. Ok, isso aqui deve ser... Vamos liberar antes de a gente tentar adivinhar. Então a gente tem que ganhar várias batalhas seguidas pra ver aí como é que funciona isso. Então deixa eu ver aqui as instâncias dele. Colosso saqueando, dane-se a furtividade, touro de bronze é chamado à batalha. Leve apenas o que cura a carregar enquanto avança. Tá, isso aqui é uma atitude de saque que aumenta 50% do seu movimento de campanha. Dá fúria bestial, crescimento. Imune desgaste. Renda com índice de saque menos 25%, vigor de batalha cansado, finalidade com facções saqueadas. Tá, esse bolo de movimento de campanha é absurdo pra você conseguir andar pelo mapa. Porque, ó, eu tô aqui na instância normal e eu consigo andar até aqui, né. Se eu ativar a instância de saquear, eu consigo passar até aqui atrás, ó. Perde essa árvore aqui. Olha ali, ó. Então o negócio fica sinistro, velho. Mas eu vou normal por enquanto. Vamos aqui na galera de pessoas já de cara. Bom, eu vou lutar esse capinho só pra ver ele em batalha lá, mas eu já volto pra você, gente. Bom, olhando aqui a árvore de skills do Taurox, né, que a gente não tinha olhado ainda. Vamos aqui pela especial, né, que é a mais importante. Então ele tira magia dos inimigos dos locais, aumenta a resistência magia do exército inteiro, que é muito bom. E tem a habilidade passiva corpo de bronze, que é um aumento aí com um cooldown grande, 120 segundos. Dando 40% de resistência de dano e 24% de defesa corpo a corpo. E aquela skill que a gente tinha visto, que eu não sabia o que era, era fera de sangue. É uma explosão que ele dá na batalha. É, causadora de fogo e tirando a liderança dos inimigos em voltas. Aqui da investida. A habilidade de efeito de contato aturdido, que reduz a velocidade de defesa corpo a corpo nos ataques. Fúria bestial para o exército, ganha um acúmulo extra ao efeito da região rio de sangue por vencer batalhas. Capacidade aumentada para o Gorgon, que é muito bom. Para você não ter que fazer devastações, você já vai ganhar um aqui na hora. Armadura mais 10 para Gorgon. Gigante, Réptiolada e Saigur. Regeneração. A habilidade de passeio é a força vindo da carne. Regenera 8 de vida por segundo, a geração normal é 4, né? Então já é muito grande. Eu devoro a tripa para a unidade de Minotauro. É uma regeneração que dá 4 de regeneração por turno. 4 de liderança, 5 de ataques corpo a corpo, 10% de investida e imune é psicologia. Deixa ele muito forte. Vigor Demoníaco, reativação menos 25% para a Fera de Sangue, Corpo de Bronze e Machados das Runas Torpes, que eu acho que é da arma dele, que eu não tenho skill, mas está ali. Aumenta o dano perfurante, ataque corpo a corpo e dano da arma. E aqui tem uma outra linha, que dá defesa corpo a corpo, essência global, defesa corpo a corpo para Minotauro, ataque corpo a corpo e pavor e ataque corpo a corpo para Minotauro. Basicamente é uma linha para buffar Minotauros aqui, né? Não sei se um bloqueia o outro aqui, aparentemente não, senão estaria falando alguma coisa. Então eu acho que está de boa. O resto, aparentemente é normal, né? As linhas de campanha, combate com buffar status e das unidades aqui é a mesma coisa. Então eu acho que da arma de habilidades é isso dele. Agora esse rio de sangue que ele fala aí, onde que eu vejo esse rio de sangue? Eu estou perguntando isso. O surdo piscote está aqui ainda, né? Então eu tenho que ir ganhando. Eu achei que você ia ganhar uma batalha até a outra, mas ele vai aumentando ali, ó. Mudança por turno 8. E aí se você parar de brigar por um tempo, vai começar a diminuir, né? Mas contanto você continue pressionando, fica de boa aqui os efeitos para você pegar. Ok, eu vou continuar lutando aqui então até poder liberar isso para a gente ver melhor. E se eu ver se tem algo do rio de sangue melhor aí também, eu bosto para vocês. Uma coisa também que eu não tinha mostrado para vocês ainda é onde que a gente recruta as unidades novas, né? Que eu não tinha mostrado aqui no painel de construções. Então eu só mostrando aqui rapidinho agora para vocês. O nosso Guerra Gore você recruta no nível 3 das barracas de infrataria normalmente, né? Que é onde fica sempre o herói melee, né? Dos anões é assim, o império é assim. E normalmente o portão da facção é por aí. O Reptio Alado você pega no nível 5 da construção aqui da Manticore e Cria do Caos. E o Gorgon você pega no nível 5 da construção que você pega gigante. E o que eu me lembro gigante era nível 5 também que você pegava, mas aparentemente agora ele é nível 3. Me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu me lembro ele era 5. Então se era nível 5 agora você pega muito mais rápido, né? Level 3 é rapidinho de você pegar aqui como horda. Então só para mostrar aí onde que pega cada uma das unidades novas aí dos homensferas para vocês, né? Ok, aparentemente a gente joguei batalha suficiente aqui para fazer uma coisa lá do surto, né? Os deuses do escuro ficaram impressionados com as suas sequências recentes de batalhas. Agora você pode invocá-los para fortalecer a manada com destreza ainda maior no grupo de guerra. Mantenha o impulso atual vencendo batalhas de forma contínua para aumentar suas sequências de surto selvagem. Ok, eu acabei fazendo quase a batalha de busca inteira dele aqui já no turno 7. Então eu poderia escolher aqui entre a investida, né? Para ganhar reserva de magia para o exército do Taurox, se é maré vil para o exército. Ou resílio global para todo mundo. Ou ambi-sangue para todo mundo. Que é praticamente um frenesi, parece. Mais ou menos. Ou lindeiros do inimigo reduzida, defesa corpo a corpo reduzida na região local do Taurox. Mas só para testar eu vou pegar aqui esse daqui do ambi-sangue. Então, essa é a minha recompensa. O meu surto permanece o mesmo, aparentemente. E depois só seguindo pela frente e depois, né? Ok. Então acho que de mecânicas do Taurox é isso, gente. O rio de sangue, pelo que eu percebi, não tem um efeito visual no chão quando você ataca as regiões, né? Então não tem muito o que fazer quanto a isso. Até perguntei se tem algum efeito visual aqui, porque eu, sinceramente, não vi nenhum. Mas, aparentemente, não tem. É só a atenção dos inimigos mesmo. Então, gente. Esse vai ser aqui o vídeo baseado da DLC, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu estou achando a DLC muito boa. As mecânicas novas são muito bem-vindas. Dão uma gameplay completamente diferente para as facções aqui, né? Tanto a mecânica única do Axiotion, para os lagartos. Quanto as mecânicas novas para os homensferas que vêm aqui. E essa mecânica especial aqui do Taurox, que é de você sair vencendo batalhas, né? Não vejo a hora de jogar com eles em live. Lembrando que, provavelmente, com esse vídeo sair, eu já vou estar jogando em live. Então, aguardo vocês lá. Até a próxima aí. Valeu, gente. Até mais. Taurox, Taurox, Taurox. Taurox, Taurox.